Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deixa eu olhar a situação do pneu. Eu vou conseguir fazer as duas... A parada só com um jogo de pneu. Só vou precisar fazer uma parada se eu continuar assim. Eu acho que todos daqui só vão fazer uma parada. Ah, desse jeito, me quebra. Ah, batei em mim aqui. Minha, tá de boa, mano. Poxa, é só uma parada. Pneu macio neles. Vou continuar nesse esquema aí de só economizar gasosa. Olha, tem uma vez que eu olhei aqui pra tela, tava 13 segundos. Agora tá 10 segundos, beleza. Tem que aproveitar assim, no retão, tá ligado? Pra ver. Mas o consumo de pneu tá bem baixo, mano. Que milagre. O cachorro tá aqui me perturbando, tirando minha concentração. Aqui que eu errei da outra vez. Foi aqui, nem lembro. Eu tenho que tá lembrando, tá ligado? Quando não tem costume de correr num traçado, é fogo, mano. 8 segundos pro primeiro. Tranquilamente, já vão tá parando aqui. A galera tá com o pneu duro, eu acho. Eu tô com o pneu macio. Eu gosto desse circuito demais, mano. Mas ao contrário, me quebra. Foi aqui que eu errei da outra vez. Errei o traçado. Já estamos vendo aí o Eagle, o Fraga. Ninguém foi pro box ainda, mano. Ah, porque é, porra, terceira volta ainda. Decolei aqui na Zebra, mano. Que vacileio. Não bate em mim não, Igor. Me deixa eu ir. Hum. O pneu tá na meia vida ainda, mano. Tem pneu pra mais três? Volta fácil aqui. Essa freada aqui. Não tem problemas. O carro é delícia demais, mano. E vamos embora buscar. O pneu direito tá se desgastando mais. Chegamos na metade da... Vamos chegar na metade da corrida já. No caso, essa vai ser mais do que o suficiente. Eu adoro fazer isso aqui na Zebra. Lembrando, galera, que pra quem chegou aqui, só é digitar... O primeiro que digitar Pix20, eu vou mandar 20 reais no Pix. Manda 20 Pix. Eu vou saber o que é. E vou... E já mando o número celular, CPF, e-mail do Pix, que eu já vou enviar. É o primeiro, tá, galera? Alcançamos o primeiro lugar, e vamos embora. Dá pra fazer duas voltas, né? Já tem pneu no pit stop. Não vou olhar que eu... Se eu for olhar, eu vou bater aqui na parede. Todo mundo tá entrando. Entrou só o portilha que não entrou. O pneu tá indo pro espaço, galera. O do lado direito. Mas faz duas voltas fácil. Não, não... Sem estresse. Fizeram parada rápida. Tem uma gasosa pra uma volta e meia, pneu pra três voltas. Ou duas voltas, né? Aqui eu... Exploro meio a zebra ali, mano. Eita, agora a luz do sol tá me atrapalhando. Lascou. Freio antecipado aqui pra não varar longe. Errei aqui o traçado. Ok, dá pra terminar essa volta, fera. Não vamos entrar, não. Dá pra terminar a sexta volta. O pneu vai pro espaço na metade dessa volta. Mas dá pra aguentar. Segundo entrou. Não vai entrar agora, não. Vamos se divertir. Olha a dificuldade, mano. O pneu foi pro espaço, pneu direito. Outro pneu também já entrou no box. Tô sem pneu. Eu vou passar aqui mais devagar, sabe? Perdi o pneu. Perdi o pneu. O pneu foi pro espaço pra lá, mano. Agora, eu não lembrei onde é o pit stop aqui, mano. É aqui. Trocar de pneu. E vamos abastecer, né? Isso aqui vai ser a sétima volta. Sétima, tem que fazer gasolina pra quatro voltas. Vai ter oitava, terminar a sétima, aí oitava, nona, décima, quatro voltas. Pronto, até coloquei um pouquinho a mais. Ainda conseguimos estar oito segundos por segundo. Então tá de boa. Aqui vai ser uma corrida tranquila, fácil. Sem muitas dificuldades. A batata tá assando. Eita, caraca. Quando eu terminar aqui, vai ser o tempo da batata tá pronta. É fazendo a janta, fazendo o almoço, fazendo... Café eu nunca faço, não. E correndo. Obso. A CIDADE NO BRASIL 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 SAUSA A crispy chicken trio For $8.99 Or two king guy breakfast For $10.48 Or just one king guy for breakfast For $5.49 Sounds good And I kept some for me Like if I buy us breakfast Yeah I don't know if they're making like Boys girls sneakers Like girls that are pretending to be boys Or girls boys that are pretending to be girls or something And their feet are weird But I've always taken a 9 and a half or a 10 And now I feel like they're wrong with the wrong shit Like they hurt my Eles fecharam o box, mano Que legal Valeu galera Tamo junto Fui